Oh, Zé da manga Não tem jeito, aquele pique Levanta o copão e o uísque doziano Mais uma exclusiva no Legend Oficial Ritmo dos Mega Legend Cristiano Alves Ela jogou pro chefe da boca e veio na onda do chão Malandra, já começa a deixar o pé na manga Faz a posição e vem por o dano Disputar tipo no chão Disputar tipo no chão Roteiro se javão Roteiro se javão Roteiro se javão Roteiro se javão Levanta o copão e o whisky 12 Anu Levanta o copão e o whisky 12 Anu Cast o cancer, balba e vem com quem you burro balanceando Cast o cancer, balba, alding Catch no cancer, campete, palma e... Bal образом 왜 You product Can forsk straight, leaf request Do 사람, crude Gazze unus Ela jogou pro chefe da boca e veio na onda do chão Malandra, já começa a descer Faz a posição e vem pra modão Disputa de popô na chão Disputa de popô na chão É, ela se chanfou É, daqui a pique Réalise, eu fio, man Malandra, já começa a descer O que você tem que ver?